Olá pessoal, o meu nome é Loibit e neste vídeo eu vou fazer alguns petpins ou alguns desenhos para alguns youtubers que eu gosto de ver ultimamente. Vão ser anotipais de animações porque eu agora sou um canal de animações. Eu sei que o nome não está a dizer como deve ser o canal, então eu depois deste vídeo irei mudar o nome do canal para Loibit Animations, talvez. As pessoas vão pensar que é um canal em inglês porque tem, então eu vou pôr animações. Vamos começar aqui, o nome vai ser, não sei, este é o nome, pronto, melhor nome ever. Ok, um dos canais que eu estou a assistir muito ou a ver é o canal da Lays Fox. Então, vou fazer um petpins para a Lays Fox. Não sei se ela me vê, mas eu sei que gosto de ver os vídeos que ela faz e então em alguns vídeos eu me vou inspirar nela. Por exemplo, no especial de Halloween que eu já fiz, mas só vais tirar amanhã porque amanhã é que é Halloween, então... Para vocês saberem, no Halloween eu não sei... Ou uma mascarada maléfica, ou malégula, não sei como é que vocês dizem, mas eu digo maléfica, porque é melhor. Então, eu me irei a mascarada dela e, enquanto isso, o meu personagem agora vai ter este cabelo que a Lays Fox normalmente tem. Não sei como é que eu irei desenhar bem, porque eu não sei desenhar como a Lays Fox. É difícil porque ela desenha muito melhor que eu. Mas, desenhamos parecido. Então, Lays, se você está a ver isto, não sei se você é brasileira ou não, mas se você está a ver, espero que goste do desenho que eu estou a fazer para você. Então, eu vou cortar e eu já volto. E então, pessoal, aqui ficou o desenho que eu fiz para a Lays Fox. Eu sei que ficou uma porcaria, eu sei, mas eu não sei. Foi o que eu consegui fazer melhor. Agora, eu vou ver aqui quais são os próximos canais que eu gosto de ver. O seguinte é o canal da Mangle, a raposa kawaii. Então, eu vou cortar e eu já volto. Então, pessoal, assim ficou o desenho que eu fiz para a Mangle, a raposa kawaii. Ficou assim porque eu achei que ficou muito fofo e giro. O próximo desenho vai para a Eevee Animes, animações, animação, animação. Não sei porque é que tem este nome, mas vamos lá desenhar. E eu já volto. E então, pessoal, assim ficou o desenho que eu fiz para a Eevee. animações, animações, animação. Então, agora, o próximo desenho vai ser para a Pandora Ursa, que eu conheço há um tempinho atrás, mas eu conheço. Então, vamos desenhar. E eu já volto, pessoal. E então, pessoal, assim ficou o desenho que eu fiz para a Pandora Ursa. O próximo desenho vai para a Andressa Gamer. Eu sei, eu conheço ela. Então, vamos para o desenho. E então, pessoal, assim ficou o desenho para a Andressa Gamer. Agora, o próximo desenho vai para... Eu estou aqui a escolher. Eu não sei bem para quem é que vai o próximo desenho. porque é um pouco difícil de escolher, porque eu tenho muitas pessoas que eu conheço. Então, este vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Com os desenhos que eu fiz para Lace Fox, Mangle, a raposa kawaii, Eevee, animações, animação, Pandora Ursa e Andressa Gamer. Espero que tenham gostado, pessoal. E tchau!